Repertório novo do DJ É o som das comunidades, eu Pra balançar seu paredão Qual será a sensação que ela sente Se olha no espelho e fica é a más gata Que desde novinha se olha de felina Tem que ter cuidado se não mata Abusada, lá da zona norte com a cara fechada É foda Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Tudo que não entende nada Ai meu Deus, ainda assenta a paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus, viela de gante Reparei no jeitinho, aquele cabelo castinado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser a benção Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Diz que não entende nada Ai meu Deus, ainda assenta a paciência Eu precisa de coragem Ai meu Deus, viela de gante Reparei de jeitinho, aquele cabelo castinado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser a benção Qual será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a más gata Que nem de novinha se olha no espelho e vê que é a menção Tem que ter cuidado se não mata Abusada, lá da zona norte com a cara fechada É foda Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Tudo que não entende nada Ai meu Deus, ainda assenta a paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus, viela de gante Reparei de jeitinho, aquele cabelo castinado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Vai Olha o jeito que ela passa Tudo que não entende nada Ai meu Deus, ainda assenta a paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus, viela de gante Reparei de jeitinho, aquele cabelo castinado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Já segue nós no Instagram Arroba de Jeitos Oficial, viu? O terror do supergrave tem homem Cabeça de julgações É nóis 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 É nóis